Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Este foi um tópico muito pedido por vocês, e sempre foi muito comentado em vídeos, lives e conversas do Discord da Central. E agora finalmente temos uma data planejada para vocês. E aí galera, aqui é a Holanda Central e eu tenho um recado muito especial para dar para vocês. Recentemente batemos 60 mil inscritos na Central, e na correria da E3 2017 e lançamento do Fisch, acabamos esquecendo de fazer um especial do canal em relação a isso. Bem, as férias estão chegando, e para presentear vocês por este número incrível que a Central conseguiu alcançar, eu estou aqui hoje muito feliz porque eu vou te contar uma novidade fantástica. Vamos começar uma campanha muito especial, da qual finalmente iremos revelar os nossos rostos. Desde o começo do canal vocês sempre foram incrivelmente curiosos quanto as nossas belíssimas facetas, e sempre ficaram perguntando como nós de fato éramos. Bem, a Central já vai fazer um ano em breve, e para aproveitar as férias, decidimos que vamos sair do armário, ou melhor, de trás das câmeras, e finalmente dar a cara a tapa. Começando na próxima terça-feira, dia 11 de julho, iremos revelar o rosto de dois membros do canal. Neste dia, iremos mostrar nossos rostinhos belos e fazer um respondendo aos comentários ao vivo. Portanto, eu quero que vocês vão agora nos comentários deste vídeo, e deixem suas melhores perguntas sobre o canal, para a gente poder responder durante este vídeo de terça, beleza? Eu não vou falar quem vão ser os dois membros do canal que vão mostrar o rosto, porque é para ser uma surpresa. Portanto, só vale fazer perguntas sobre o canal, de forma bem geral, e que não seja muito íntima, beleza? Fora isso, planejamos também fazer este face review em uma live stream, isso mesmo, ao vivo. Portanto, já vai se programando para poder ver a Central ao vivo, terça-feira, dia 11 de julho, por volta das 8 horas da noite, beleza? Lembrando, deixe aí a sua pergunta, que vamos te responder com os nossos belíssimos rostos ao vivo na terça-feira, beleza, pessoal? Enfim, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desta notícia incrível sobre o canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, deixar o seu comentário de novo com a sua pergunta, e de compartilhar este vídeo com os seus amigos. Clique no nosso sininho de notificações, e assim você não vai perder nenhum upload, e nem quando a gente iniciar a nossa live, beleza? Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. A Game4Fun, que é patrocinadora oficial da Central, está com preços incríveis, portanto, checa aí o link na descrição para poder comprar jogos baratíssimos, beleza? Enfim, galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho